Eu posso ter um Nubank com nome sujo? Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e uma pergunta que me fazem com muita frequência é se é possível possuir o cartão de crédito Nubank estando com o nome sujo, estando negativado. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o Nubank é um cartão de crédito convencional. É um cartão de crédito que você faz as compras durante o mês, no final do período você recebe uma fatura e paga essa conta. Por que eu estou falando isso? Porque existem inúmeros outros cartões novos no mercado que são pré-pagos, que são aqueles cartões que você coloca a carga nele e você vai gastando quase como se fosse uma conta que você tem aquele valor para gastar. O Nubank não, é um cartão de crédito convencional. Portanto, você precisa ter crédito na praça, você precisa ter alguma confiabilidade para conseguir crédito. Ninguém vai te dar crédito se você não tiver um nome confiável, vamos dizer assim. Mas calma que eu vou falar mais algumas coisas para tentar elucidar essa questão. Antes de continuar, se você tem interesse em assuntos sobre tecnologia e economia, aqui tem vídeos novos de segunda, quarta e sexta. Espero a sua companhia nos meus vídeos. Então se inscreve no canal e clica no joinha para eu saber que você curte esses assuntos. Muito bem, então vamos tentar entender primeiro uma questão. Se você está com o nome sujo, é porque você deixou de arcar com alguma despesa sua no passado. Isso pode ser uma despesa muito grande ou pode ser por um problema muito pequeno e até ridículo, mas pode ter acontecido. Então existem vários fatores que podem impactar ou não na sua rejeição por parte do Nubank. Só que não é só o nome sujo, existem outras variáveis que a gente não conhece. Eu tenho um vídeo aqui no canal, queria até que você já se atentasse a isso, onde eu explico por que tem pessoas que tem o score baixo e são aprovadas pelo Nubank e por que tem pessoas com score alto e são reprovadas pelo Nubank. Esse vídeo está aqui na descrição. Quando você terminar de assistir esse vídeo atual, você vai na descrição e assiste o outro vídeo que eu estou te falando. Porque é importante que a gente entenda as variáveis que afetam a aprovação ou a rejeição por parte do cartão de crédito para conosco. Se você tem o nome sujo, porém se você tinha o nome limpo durante muito tempo e só por causa de uma dívida e de poucos reais acabou ficando o nome sujo, é fácil de resolver. Isso provavelmente não vai impactar na aprovação ou não do Nubank se você já tinha um histórico bom antes. Do mesmo jeito, se você sempre teve um histórico ruim e agora você está com o nome limpo, mas o seu histórico antigo não era tão bom, pode ser que eles te recusem. O Nubank tem uma fila de espera imensa. Eles podem se dar ao luxo de escolherem. Ah, eu quero esse. Ah, esse eu não quero. Eles podem fazer isso. Isso é perigoso? Pode ser que seja, mas eles têm tantas vantagens, tantos benefícios nos serviços deles que eles podem se dar ao luxo de fazer isso. Aí vai ter alguém que vai comentar agora Ah, mas tem outro cartão do banco não sei das quantas, do banco digital não sei o que, que também é muito bom, não preciso do Nubank. Se você não precisa do Nubank, então por que está assistindo esse vídeo, não é? Se interessou e agora não quer mais? Agora vai desdenhar? Então calma aí, não se precipite. O Nubank é sim um produto excelente. Existem outros cartões similares no mercado, mas no meu entendimento o Nubank ainda está muito acima de qualquer outro. E você precisa também compreender as diversas variáveis que impactam na hora de você ser aprovado ou ser recusado. Não é só ter o nome limpo, é ter um bom score. Você tem que fazer parte do público-alvo do cartão. O Nubank foi feito para jovens, então ele não exige que você tenha um grande poderio financeiro. Ele exige que você tenha um equilíbrio financeiro, obviamente, como qualquer cartão de crédito que não está afim de levar prejuízo com o cliente inadimplente. Adimplente, eles realmente têm taxas de juros menores, realmente você consegue parcelar suas faturas atrasadas, como em outros cartões de crédito, mas existem casos onde as pessoas compram, 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 e depois não pagam, e aí ficam esperando aqueles famosos 5 anos para caducar lá o nome sujo, e a pessoa pensa que depois disso está tudo resolvido. Não é bem assim. Se você não conhece ainda também, tem o site do Serasa Consumidor, lá você consegue medir o seu score. O score vai de 0 a 1.000, quanto mais alto, melhor e mais provável que você receba crédito. Quanto mais baixo, pior e menos provável que você receba crédito. Você entra nesse site, o link também está aqui na descrição, faz o seu cadastro, é gratuito. Depois você vai saber como está o seu score, como é a média do score das pessoas da sua idade, das pessoas da sua região, para você poder ter um parâmetro e saber se você está bem ou se você precisa melhorar em alguma coisa. É sempre importante que a gente não pague as coisas atrasadas, é sempre importante que a gente tenha coisas no nosso nome. Se você tem muitas contas, mas as contas estão nos nomes dos seus pais, ou de algum parente, ou de algum amigo, isso não ajuda você a melhorar seu score. Isso ajuda a melhorar o score do seu amigo, do seu parente. Então você precisa ter contas no seu nome, e você precisa sempre pagar as contas em dia. Não pagar um dia depois, ou dois dias depois, porque a sua vida estava corrida, ou porque você estava sem o dinheiro na hora. Você precisa se planejar. O Nubank pode sim aprovar pessoas com nome sujo, tá? Não tem nenhum tipo de proibição quanto a isso no contrato. Só que não é só o nome limpo ou o nome sujo que definem isto. Existem outras variáveis, e é isso que eu quero passar nesse vídeo. Então também tem um vídeo aqui na descrição, onde eu explico o que é o score, inclusive eu te dou dicas de como aumentar esse score. Se por acaso o Nubank não aprovar você agora, por qualquer motivo, segue as minhas dicas nesse vídeo que está na descrição sobre como aumentar o score, e aí você pode tentar novamente, daqui uns seis meses, daqui algum tempo, para ver se o Nubank aprova você. Não é porque você foi reprovado agora, que você nunca mais vai poder solicitar de novo. Você pode solicitar hoje, se eles te reprovarem hoje, você pode solicitar amanhã, e assim por diante. Então não tem um limite de solicitação. Só que é claro que se eles te reprovarem hoje, e você pedir amanhã, eles vão te reprovar de novo. Então é importante que você estabilize a sua vida financeira, antes de fazer uma nova solicitação, senão você só vai se desgastar e perder tempo. Resumindo, é possível sim você ser aprovado com o nome sujo, só que nome sujo é uma coisa muito vaga. Você precisa primeiro entender o contexto do seu histórico financeiro, para saber por que o seu nome está sujo, e você precisa também tomar atitudes para resolver esse problema. Não somente ficar esperando caducarem as suas dívidas, mas efetivamente tentar resolver, negociar, pagar, e sempre pagar o máximo de coisas no seu nome e em dia. Só assim você vai sair dessa situação. E se você quer ter um cartão de crédito, é imprescindível que você tenha um nome limpo, porque você vai estar recebendo constantemente crédito adiantado de uma empresa. Quer dizer, eles estão confiando em você aquele determinado valor, seja R$ 500 ou seja R$ 20 mil. Não importa o tamanho do seu limite, é um valor que todos os meses aquela empresa que te concede crédito disponibiliza para você gastar confiando que você vai pagar aquele valor no final do mês, ou que no mínimo você vai parcelar aquele valor e vai pagar sempre da maneira correta, até que você não tenha mais nenhum tipo de dívida com a empresa. Olha, meu amigo, é importante lembrar que não existe uma fórmula mágica ou uma equação correta que eu venha aqui e fale para você. É isso e é isso. Tudo depende de inúmeros fatores, como eu falei, inúmeras variáveis. Por isso que eu não tenho como chegar aqui no vídeo e te falar olha, é isso. Eu falo várias coisas, você pode até estar pensando putz, falou, falou, falou e não tirou a minha dúvida. Mas calma, não se precipite. É importante você saber que é possível sim você ser aprovado com o nome sujo, bem como muitas pessoas que têm o score altíssimo são reprovadas. Existem muitas variáveis, muitas. A gente não conhece todas, porque a empresa tem procedimentos internos que são dela. Ela não divulga isso publicamente. E a empresa ela aprova e ela reprova quem ela julgar necessário, porque ela tem um público-alvo. O Nubank tem um público-alvo, o Banco Inter tem um público-alvo, outros bancos têm outros públicos-alvo. Então cada empresa sabe o tipo de cliente que quer para si. Se você não consegue ser aprovado por uma empresa, mas é aprovado por outra, então quer dizer que de repente essa empresa te enxerga melhor como público dela. E essa aqui te enxerga pior. Não existe uma regra clara, mas você pode sim ser aprovado. Se você conseguiu, me conta aqui no comentário. Se você tem alguma dúvida, me pergunta. Vou ter o maior prazer em ajudar você. E agora eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau.